E a aparecer realmente também muito a propósito. Tem as cores da equipa da casa. É o papagaio, ou o marara, não sei bem. Tem as cores da equipa da casa. É verdade. Isto é um adepto especial no Canal 11. É caso para dizer, para tudo. É caso para dizer, para tudo. E de facto ninguém agora, parece que vai aparecer ali. O ar imponente. É verdade. É tranquilo. A beleza. Grande momento. Aí vem ele. Quer fazer parte do jogo. Canal 11 acompanha a Liga de Revelação e não só. Algum cuidado. O mais importante aqui. Difícil de marcar. É um avançado difícil de marcar. E foi embora. Foi embora. Obrigado.